Um rapaz de 18 anos, ele foi preso durante uma operação policial que teve o objetivo de desarticular o tráfico de entorpecentes no Vale do Aço. É isso tudo que tá sobre a mesa aí que foi encontrado na ocorrência aí, ó. O caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Gisele, Gisele, tô vendo essa tranhada de coisa ali em cima da mesa. O que é que essa denúncia indicou pra polícia, hein, Gisele? A denúncia indicou que um bar no Manuel Maia funcionava como ponto de tráfico de drogas. Os policiais militares foram até o local e ali fizeram uma abordagem e viram quando o suspeito jogou uma bucha pequena, um pequeno objeto e quando a polícia viu, era maconha. Ele foi monitorado pelas equipes da polícia militar, do serviço de inteligência e foi visto entrando e saindo em diversas vezes de uma casa. E olha só, neste local, neste bar, a polícia encontrou 46 buchas de maconhas que estavam escondidas dentro de um colchão e em uma cômoda na casa dele, já na casa dele, foram localizados 97 pinos contendo cocaína. Em flagrante, o jovem foi preso e levado para a delegacia de polícia civil junto com todo este material apreendido, viu, Nico? essas broncas...